E aí galera, Thiago Levy com mais um vídeo aí. Hoje o vídeo que eu vou estar passando para vocês aqui é sobre a limpagem de mesa. Está mostrando um esqueminha aqui, que eu fiz aqui para me empoderar o que? Está podendo tacar, vocês veem que o potenciômetro, a maioria das mesas tem esse problema, porque ainda mais essa daqui que é antiga, muita poeira, cai no potenciômetro, né? Aqui ela está aberta, ela está a parte do circuito dela, a parte dos botões está do lado de baixo aqui. Aí vocês podem analisar que no potenciômetro a pessoa vai limpar ela, não desmonta, quer tacar por cima do potenciômetro, no caso. Ela, você abrindo ela, ela tem um furinho aqui, vocês estão vendo? Está meio escuro, deixa eu ver assim. Aqui, olha, esse mais claro, vocês estão vendo aqui o furinho? Cadê? Aqui, olha. Tem um furinho aqui. Aí nós vamos pegar esse produto aqui, olha. Eu não estou ganhando nada pelo patrocínio, só para mostrar aqui a marca. Qualquer produto que tenha que ser isso daqui, olha, recuperar a condutividade de contatos eletrônicos, vocês estão vendo, olha. Esse daqui é o próprio para circuitos eletrônicos, beleza? Aqui, ele vem com cabinho, mas o meu vem sem, porque eu comprei três produtos. E o meu veio, os três sem esse cabinho. E aí, fui ali, nós tivemos que improvisar esse cabinho aqui. Peguei um fio que coube aqui dentro do buraquinho, e tirei o cobre dele, e aí ficou assim, olha. Aí dá para apertar aqui para vocês, viu? Deu certo. Por quê? Para pôr esse cabinho aqui dentro do buraquinho ali, poder despejar dentro de cada potenciômetro. Beleza? Eu vou ajustar a câmera aqui, e aí eu já vou mostrar para vocês aqui o sistema que a gente faz, beleza? Vamos começar aqui, nessa primeira cadeira aqui. Deu certo? Então vamos nesse primeiro aqui, olha. Ele é aqui, né? Aqui nesse primeiro. Vou ajustar a luz. Eu não estou conseguindo posar. Ai, deu certo. Vamos lá. E olha, grande buraquinho aqui, olha. Vou tentar pôr aqui. O que vem no produto, ele é mais durinho, então é mais fácil de pôr ali para despejar. Olha, fiz aqui. Deixa eu dar o jogo ali com a outra câmera para vocês verem. Olha, olha. Põe assim dentro do buraquinho, olha. Deixa eu ver se está pegando. Essa câmera aqui está com o flash desligado. Olha, ele está dentro do buraquinho, eu vou tentar dar uma melhorada aí. Põe dentro do buraquinho, aí é só esguinchar. Vamos voltar aqui, olha. Vai dar uma mexida no potenção. Então aqui por baixo eu vou girar ele. Certo? Aí, fazendo os outros. Assim, cada um por... Um por vez. Aí você gira ele. Esse é o esquema aqui que eu fiz, olha. Vocês estão vendo o esquema que eu fiz aqui, olha. Deixa eu levantar mais, olha. Eu pus uma canaleta de um lado e outra canaleta do outro. Para quê? Para ficar assim, olha. Olha lá. Deixa eu pôr iluminação aqui. Olha lá. Aí eu consigo mexer em todos os botões, certo? Olha lá. Certo? Consigo tacar o produto por cima e mexer por baixo nos botões para lubrificar. Limpar todos os potenciômetros. Beleza? E assim a gente vai fazer um por um. Aí eu vou pôr nesses... Nesses daqui também, olha. Do volume, retorno, certo? Aqui assim, olha. Pega. Eu põe o biquinho ali dentro daquele buraquinho. E resguincha. Certo? Bem simples, gente. A parte de limpeza. Aí vai fazendo um por um. Aí soca a mão por baixo e gira o potenciômetro. Beleza? Faz um por um. Aqui nesse volume aqui de... De régua. Não sei qual o nome certo dele. Também. Depois vocês viram a mesa e podem tacar nele. Dá uma mexida, né? Também que dá certo. Beleza, gente? Aí, olha. Produtinho. Eletrônico. E eu creio que só a mesa vai melhorar, entendeu? Vai parar com aquele... Caxieira. Porque isso aí o que causa é a poeira, né? Galera, aqui eu já acabei de limpar todos os potenciômetros. Agora eu tô dando uma geral aqui nas praquinhas. Que junta muita poeira aqui, olha. Aí, olha. Tá vendo? Olha. Olha. Não tem problema. Porque esse produto aqui, ele... Ele seca. Ele seca, entendeu? Ele molha, limpa. Depois ele seca. Então não tem problema jogar assim, ó. Uma forma de limpar. Olha. Ó. Ó. Fale de tirar alguma poeira, alguma sujeira que tiver. Certo Então eu vou tacar Beleza gente Tomara que o vídeo tenha ajudado Certo Aqui eu vou tacar Desse lado também Falou pessoal Deixa o like aí mais uma vez Compartilha aí Creio que vai ajudar bastante gente aí Falou, até mais